Salve, salve galera, eu sou o Cauê Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre. Hoje já fez sol, já choveu, um monte de gente aqui já treinando aqui para o próximo salto. Vamos conhecer agora a minha próxima vítima que está fazendo aniversário de 18 anos, um salto super especial aí. E aí, tudo bem? Tudo bem. Ganha de presente de quem esse salto? Conta aí. Do André. Do André? É, deu o dedo de salto, me lembro aqui que está quase morrendo. Aê, irmã. Minha mãe que liberou, meu pai. Está toda a família aqui, quem que é o André? Seu namorado, seu cunhado? Meu cunhado. Aê, beleza. E aí, Rebeca, vamos lá, começou a nossa aventura. O avião já deu a partida, dá o tchauzinho aqui para mim. Aê, vamos lá. Pode tirar a sua cabeça. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, Rebeca, fala aí qual a sensação de voar. Tô no chão de novo, foi muito louco, muito louco. Curtiu? Curti muito, valeu. Apresentão aí. Valeu, galera. Dezoitão, é isso. Dezoito anos em alto estilo, mas o sonho realizado aqui na Queda Livre, galera. Vem pra cá saltar. Valeu. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.